Olá, hoje eu vou estar replantando, ou transplantando, essa echeveria metálica. Ela veio nesse potinho aqui, como o potinho já estava pequeno demais para ela, está tendo um bom desenvolvimento, eu vou colocá-la nesse pote aqui. Vou colocá-la pendurada, meu esposo já improvisou aqui, para mim está colocando ela pendurada. Esse aqui é o substrato, e eu quero dar uma dica para vocês. Essa aqui é a parte da banana que a gente joga fora, né? Essa aqui é a parte da penca, né? Da banana. Isso aqui, ele é fibra e é rico em potássio. Então, o que eu faço? Eu corto ele bem pequenininho, e coloco ele para secar no sol, e desfio ele, e coloco junto do substrato. Tá bom? Então, está aqui, já botei o isopor, agora eu vou colocar a terra, o substrato, no vaso. Eu coloquei a terra, agora eu vou estar colocando a planta. Está colocando a planta, agora. E colocando mais terra, né? Mais substrato, para completar aqui. Pronto. Já coloquei mais terra. Está aqui, prontinho. E já está no pote, agora eu vou pendurá-la. Para que ela venha a crescer mais e mais, né? É uma planta muito bonita. Está prontinho. Pronto para ser pendurada. Bom, aqui eu me despeço. Um beijo para todos. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho. E você que é inscrito, curta, compartilhe, comente. Um beijo. Fique com Deus. Tudo de bom para vocês. Amém. Amém.